Galera, será que eu posso cantar uma canção? Eu escrevi depois que eu e a Gwen terminamos. Ah, com certeza. Você arrancou o meu coração do peito E você nunca me respondeu direito Mas lembro bem das noites que olhamos pro céu E agora você me trata de forma cruel Eu sei que eu nunca disse naquele verão Que você era minha paixão Mas agora você se foi